Cuida menino, olha Zezito que tá esperando tui choco Olha Vai na gaiola Olha Zezito, tá tui choco Obrigadazinha bonita menino Uma coisa linda Ou Bahia diferente Cante Cante na cara dele, cante Que assim Zezito, é quando não tá brigando tá cantando Que assim Zezito Se inscreva no canal.